Casos como esse da sua filha, eles têm indicação simples de a gente trazer esses pacientes para o centro cirúrgico para realizar o tratamento até odontológico com anestesia geral e tem sim cobertura pelos convênios médicos. Na clínica, a minha equipe atende pacientes como a sua filha com bastante frequência, pessoas que têm muito medo de consultório odontológico ou que têm alguma necessidade especial. E eu vou explicar o que é essas necessidades especiais. Se tem alguma alteração de coagulação, se tem alguma alteração cognitiva, se tem alguma síndrome que vai dificultar como o espectro autista, como alguma alteração de relacionamento ou mesmo o pânico de dentista. Na clínica, a minha equipe está completamente à disposição da sua filha para que nós possamos realizar o tratamento dela para que ela possa superar tanto esse medo de consultório odontológico como também ter novamente a saúde bucal. E principalmente, né pessoal, só quem teve dor de dente sabe o tanto que isso incomoda. Eu na minha infância tive muita dor de dente, então eu entendo o desconforto que os meus pacientes sentem. E a gente sim, atende o convênio Bradesco e atende também o procedimento em centro cirúrgico com anestesia geral para esses tipos de casos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.